A equipe adversária, e levá-lo de volta à sua base, enquanto protege o artefato da sua própria equipe. Agora, você é mau. Pioneiro. A equipe adversária, roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. Você roubou o artefato da sua equipe adversária. Morte honrosa. Agora, você é um alvo. A equipe adversária, roubou seu artefato. Morte honrosa. Seu artefato está novamente na sua base. A equipe adversária, roubou seu artefato. A equipe adversária, roubou seu artefato. Morte honrosa. Morte honrosa. A equipe adversária, roubou seu artefato. Morte honrosa. Morte honras. Morte honrosa. Morte honrosa. Agora, você é um alvo Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária roubou seu artefato Seu artefato está novamente na sua base Você pontuou Agora, você é um alvo Agora, você é um perseguidor Agora, você é um alvo Agora, você é um alvo Agora, você é um alvo Você roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na vaga menor. Atenção do contato. O artefato da equipe adversária está novamente na vaga menor. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. A equipe adversária roubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária roubou o seu artefato. A equipe adversária está novamente. A equipe adversária está aqui. O artefato da equipe adversária está no final. A equipe adversária está no final. Agora, esqueci um alvo. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um alvo. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Morte honrosa. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Um minuto distante. Agora, você é um alvo. Um minuto distante. Um minuto distante. Um minuto distante. Um minuto distante. Agora, você é um alvo. Merdeir. Tisa para doente. derrubou o artefato da equipe adversária.